Eu já vi algumas pessoas que queriam comprar um forno air fryer né, essa air fryer maior né e acabaram comprando gato por lebre, porque tem muitos fornos aí no mercado que não são air fryers, eles tem só a tecnologia air fryer, eu vou explicar a diferença entre eles, se inscreve aqui no sininho e vamos lá. Esse aqui da Ostra é um forno, é uma air fryer muito conhecida, é realmente uma air fryer, por quê? Porque ela é uma air fryer, vai cozinhar tudo, vai assar tudo né, fritar tudo, perdão, vou usar a palavra correta, vai fritar tudo na velocidade de uma air fryer, então é realmente uma air fryer, ela vai ter o mesmo tempo de preparo aproximado da sua air fryer de cozinha aí que você tem a sua air fryer menor, então ela é uma air fryer, é 100% air fryer, não é um forno que vai assar e que tem a tecnologia air fryer. Então, isso aqui é uma air fryer, você está querendo comprar um forno nesse formato aqui e tal, da Ostra, esse aqui específico, vou deixar o link na descrição, ele realmente é uma air fryer, mas a gente tem alguns no mercado como esse aqui, esse aqui é um forno e aí tem a tecnologia air fryer, ou às vezes tem a tecnologia air fryer, mas é um forno elétrico, por quê? No nome dele está dizendo, forno elétrico, né, air fryer é só uma função, e aí você deve estar se perguntando, pô, mas eu consigo fazer uma batata frita, você consegue, só que, entenda uma coisa, isso aqui não é uma air fryer, você vai demorar às vezes até quatro vezes mais para fazer a batata frita do que demoraria numa air fryer, e não vai ter o mesmo resultado da air fryer. Então, é, a função air fryer você vai usar em alimentos específicos, ele vai melhorar, às vezes, o ponto de algum alimento, vai melhorar até a suculência de algum alimento, vai deixar aquela crostinha gostosa de um frango que você vai assar e você finaliza ele na função air fryer, Mas ele não é uma air fryer, não faz as coisas que air fryer faz da forma que air fryer faz, né, então ele faz da forma dele, é diferente, é uma tecnologia em cima de um forno elétrico, não é uma air fryer 100% air fryer, não sei se ficou claro, mas acho que dá para entender, né, basicamente, fica bom, fica legal, muita gente elogia, Só que é um forno elétrico, é um forno elétrico com uma função legal, uma função bacana, ah, consigo fazer uma batata frita para os amigos, consegue, vai demorar bem mais, não vai ficar da mesma forma, talvez, dependendo da marca do forno, da qualidade do forno vai, do tempo de preparo e da sua perícia, né, de como você aprendeu a usar e tal, Mas na air fryer é mais prático, mais rápido e não precisa de muita perícia, porque air fryer é 100% air fryer, e aqui a gente tem, por exemplo, esse forno, também é interessante, mas é um forno elétrico, né, é, com a tecnologia fryer, né, e aí você tem, é, Esse aqui é bem focado para air fryer, você pode ter uma função air fryer aqui que seja mais interessante, né, ele é um forno elétrico com uma função fritadeira, dá a entender que esse aqui é um pouco mais focado para air fryer, então, embora ele não seja um air fryer, ele vai conseguir ter a função air fryer com mais qualidade, aparentemente, porque os utensílios já são preparados para isso, a potência é mais alta, Mas ainda assim não é uma air fryer, ainda assim é um forno elétrico, por quê? Porque ele tem basicamente a mesma potência que uma air fryer, só que ele tem o dobro do tamanho, então, por mais que ele tenha a mesma tecnologia, não vai conseguir entregar o mesmo resultado, porque é o dobro de tamanho para cobrir com a mesma potência, é o mesmo mecanismo que está rolando ali dentro da sua air fryer de 12 litros, vai rolar num forno de 25 litros, então, por mais que pode ser efetivo, pode ser legal, não é 100% igual, Vai ser similar, mas não 100% igual, até porque boa parte dessa potência é para a função forno elétrico, ele não deixa de ser um forno elétrico, mas é isso, eu, se fosse comprar um forno elétrico, eu compraria algum com a função air fryer, porque às vezes você vai querer dar uma brincada, imagina, você faz uma pizza ali no forno e dá uma finalizada na air fryer, fica legal, porque a air fryer dá aquela dourada por cima e tal, dá aquela fritada, fica bacana em certos alimentos, então, é, Mas se você quer um forno, uma air fryer mesmo, você não está procurando esses fornos, você está procurando um air fryer Oven, é, que são os modelos, né, de várias marcas, que tem esse formatinho aqui, são todas quase iguais, ó, bem parecidas aqui, ó, a gente está vendo da Electrolux, da Filco, né, todas bem similares, não tem muito erro, né, e se você escrever Oven, do lado você diminui aí a chance de errar, então espero que você tenha gostado nesse vídeo, eu vou deixar a lista na descrição dos fornos air fryer que eu sugiro, bons e baratos, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei qual horário aí, comenta aí que horas você está assistindo esse vídeo, tamo junto, valeu e fui! Tchau!